Eu tô de papo com a novinha, saídinha bem safada Vou chamar para o rolé, vamos sair da noitada Vou levar ela pro carro que eu já tô bem chapadão Sexta noite vai me louca, novinha do rabetão Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Bate-bate na xereca, que chega me machucou Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Bate-bate na xereca, que chega me machucou Chama na versão Vadindo e cego a chininha Speed Batch Eu tô de papo com a novinha, saídinha bem safada Vou chamar para o rolé, vamos sair da noitada Vou levar ela pro carro que eu já tô bem sapadão Sexta noite vai me louca, novinha do rabetão Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Bate-bate na xereca, que chega me machucou Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xereca, que chega me machucou Bate, bate na xeré, que chega a mim machucar Para ele achar, chamando a presença Goste, Anastasia, Marzandani, churrasca ali no bom Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piser e salar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de gatinhas batendo no meu chão Eu chego no piseiro e elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? No paredão tá tocando Olha que eu chego no piseiro e elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? No paredão tá tocando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piser e salar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de gatinhas batendo no meu chão Paz, Anastasia, Marzandani, churrasca ali no piseiro Elas vem tudo perguntando Olha que eu chego no piseiro e elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? No paredão tá tocando Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima e deixa o piser e salar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de gatinhas batendo no meu chão Já tem um monte de gatinhas batendo no paredão Sim Olha o rame, a rame, a rame, a rame, a rame Vem Mas ela gosta do vaqueiro Que tem força no braço que derruba o bolo O chão montado em cima do cavalo Vou te levar pra minha casa, te levar pro meu caixão Menina, se prepara que hoje vai ser pressão Novinha, se prepara que hoje vai ser pressão É o dia que chega em casa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema No vídeo eu te botar e eu boto com pressão Então veja, se prepara na rabatomata Mas elas perdem o Maciel porque ele bota com pressão Elas perdem o Belar porque ele bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota, bota com pressão Bota, bota, bota mountains Vinha sempre a vara que hoje vai ser pressão É o Nia que chega em casa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar, bro Tu pediu que eu te botar e eu boto em compressão Então vai já se prepara na rabatomata Mas elas pedem o João Viz que ele desce na pressão E elas pedem o João Viz que ele vem na pressão Bota, bota, cumpram, cumpram, cumpram A Juliana diz que não quer namorar Mas ela faz gostoso, mas o lance é só ficar Tem vários contatinhos, sem ciúme, nada sério Se ela quiser, tô pronto, tô adotando Mas ela quiser, tô pronto, tô adotando Seu Bruninho, vem! Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado É só tu me chamar de palco, se aguardando É só tu me chamar de palco, se aguardando Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado Chama de palco, se aguardando Chama de palco, se aguardando Chama de palco, se aguardando Chacoalha, menino, vem! Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha A Juliana diz que não quer namorar Mas ela faz gostoso, mas o lance é só ficar Tem vários contatinhos, sem ciúme, nada sério Se ela quiser, tô pronto, tô adotando Mas se ela quiser, tô pronto, tô adotando Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado É só tu me chamar de palco, se aguardando É só tu me chamar de palco, se aguardando Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado É só tu me chamar de palco, se aguardando Chamar de palco, se aguardando Chacoalha, menino, chacoalha Chacoalha, menino, chacoalha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Vamos para o carnete, vamos para o merro Chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Prepara o celular que gasta em mim Vai fazer o Tik Tok Chama na pressa, passa no dia Esse solinho é diferente dela, eu ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular, vamos fazer Tik Tok Agora não fizeram essa novinha, vem o que? Chama na pressa E vai ter só, vai ter a série dele Vai no Tik Tok Esse solinho é diferente, quero ver você fazer E todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular, vamos gravar Tik Tok Novinha vai descendo no pisar e vai Prepara o celular, o que gasta em mim Vai fazer o Tik Tok Vai, seu velho Velho da maçã, pavorinho Olha que vai descendo 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 Obrigado.